Em ano de pouco sol, são poucos os cogumelos que por esta altura se encontram pela paisagem protegida do corno de bico em paredes de cora. Menos quantidade, menos variedade. Podemos dizer que fomos traídos pela meteorologia de forma geral. O ano passado, por esta altura, estava tudo satisfeito com as cestas cheias. Este ano há menos, mas é mesmo assim, há anos com mais, outros com menos. Também não é a quantidade que atrai as pessoas a este tipo de atividades. As pessoas vêm efetivamente porque ou vêm beber algum conhecimento em relação a projetos que pretendem desenvolver e vêm aqui para conhecer pessoas, para arranjar aconselhamento técnico sobre o desenvolvimento das atividades. Mas vêm também para conviver, para encontrar amigos, para passar um dia agradável na floresta, para conhecer este sítio maravilhoso que é o corno de bico. Mais de 30 pessoas participaram nas jornadas micológicas da primavera em paredes de cora. Este ano, a 5ª edição, adotou como temática o paradigma da micologia na paisagem protegida do corno de bico. Um paradigma que temos que resolver é um bocado que é que queremos que as jornadas sejam no futuro. E é isso que estamos a tentar dar resolução, encontrar formas de dinamização viáveis da micologia aqui na paisagem protegida do corno de bico. E que acabem por ser atividades que deixem valor acrescentado no território e que tragam algum rendimento um bocado à carreta desta atividade que é a micologia. É isso que se pretende que a micologia traga também aqui a parede de cora. Fotografar, conviver ou simplesmente conhecer as diferentes espécies de cogumelos são vários os motivos que levam os aficionados a percorrer a paisagem idílica do corno de bico. É um assunto em que estou envolvido já há bastantes anos com uma amante da natureza. Não só o aspecto gastronómico, mas o prazer de fotografar os cogumelos, de ver as suas variadas formas e cores e aspecto e saber o papel que eles têm na natureza. A natureza não são só árvores e arbores e plantas, também são cogumelos e animais e insetos e mamíferos e tudo. Mas os cogumelos são uma parte disso que quem gosta de passeios ao ar livre e de confraternizar em plena natureza, esta é uma maneira de fazer. Faço questão de estar sempre aqui presente também, aqui nesta paisagem protegida. O que é que o motiva a ver? Os cogumelos e a companhia, estar com amigos também, não é? Sabemos que é sempre um ponto de encontro, de conhecimento e de prazer e social também, de estarmos com pessoas que partilham o mesmo gosto e trocarmos aqui algumas experiências. Trocar experiências e identificar as diferentes variedades de cogumelos, cores, feitios, cheiros e tamanhos são os objetivos das habituais jornadas micológicas de paredes de cora. Além dos tradicionais percursos micológicos, a iniciativa envolve ainda a realização de oficinas de catalogação e cozinha, incluindo exposições temáticas. A próxima edição acontece no outono, em data a definir no mês de novembro.